A próxima canção é uma ficção científica que eu escrevi na época dos Ronaldos com a Alice Pink Punk e era sobre um pai que era uma época de um mundo muito louco em que os pais era uma mistura de hippie com junkie, sabe, e insuflava os filhos a tomar drogas, heroína, e os pobres filhos ficavam muito nervosos, oprimidos, uma coisa horrorosa, e o que que acontecia? Eles estavam nas mãos de outros seres do mal, eram os traficantes de pílulas, de transformá-los em caretas, pílulas da carelitice, vamos dizer assim. A música é uma música ítola americana, porque a gente decidiu ser o refrão italiano porque trata-se de uma música extremamente operística, dramática, em que o personagem pai fica gritando feito um bum da mole que é ele, por favor, é o Lúcio, canta muito bem, por sinal. E eu que sou o filho, porque a música chama-se Bambino, ele é o pai e diz, Bambino, retorna na casa. Bambino, tchau. Bambino, tchau.